Fala pessoal, beleza? Tô aqui no site da Kaboom hoje, eu vou montar hoje uma configuração pra você que quer jogar o COD acima dos 144 FPS. Todo dia, pelo menos um inscrito, vai lá no meu WhatsApp com esse desejo de rodar o jogo de forma competitiva, acima dos 144 FPS. E muita gente também pedindo pra eu montar uma máquina top aqui no site da Kaboom. Então resolvi trazer as duas ideias em um único vídeo, tá? Pessoal, o seguinte, pra mim a pior notícia aí que tem, o pior rumor, né, dos últimos tempos, é que possivelmente as novas placas da NVIDIA da série 3000, né, das RTX da série 3000, vai ter uma nova entrada para energia. Ou seja, sabe o cabo que você conecta na sua placa de vídeo, o famoso 12 pinos? Então, vão criar um novo, possivelmente, é o que indicam os humores. E sabe o que significa isso, meu amigo? Que sua fonte e nenhuma fonte do mercado atualmente será compatível, porque ainda não existe esse cabo, né? Basicamente é isso, cara. Se os humores estiverem certo, é isso. Talvez, né, quem sabe, eles lancem algum adaptador, alguma coisa. Eu, sinceramente, acredito nessa possibilidade. Mas, eu tava vendo a live lá do André da Chipiart, um cara muito mais informado do que eu, muito mais por dentro. E ele falou que não, que um adaptador não seria viável. Eles realmente iriam lançar fontes novas compatíveis com essa série 3000. E a gente ia simplesmente ter que comprar essas fontes novas, caso a gente queira comprar placas da série RTX, série 3000. É complicado. E ele ainda falou que, possivelmente, vai ser o dobro do preço das fontes normais. Então, se você tá pensando em comprar a série 3000, uma péssima notícia pra você, possivelmente você vai ter que comprar uma fonte nova. No primeiro comentário aí, fixado, vocês vão ver um linkzinho de um site de aposta. Cara, o site é top demais. Você pode clicar, aproveita que vai ter Champions League amanhã, né? Hoje já, na verdade, o Real Madrid vai jogar. Vou apostar no Real Madrid. Então, é uma oportunidade, galera. Às vezes, você bota... Eu indico você botar pouco dinheiro e ir fazendo apostas seguras. Aposta pouco, pessoal. Nada de ficar fazendo aquelas múltiplas lá, que você bota um real e tem chance de ganhar 10 mil reais. Isso é muita loteria, cara. Aposta no que você acredita que vai dar certo. Vai ganhando um pouquinho, um pouquinho. Eu posso te garantir que, se você for inteligente, você ganha um bom dinheiro. Eu já ganhei muito dinheiro com o negócio de apostas. Eu parei, mas tô querendo voltar agora. Tô voltando, né? E eu consegui já, de 100 contos, eu já tô com 450, velho. Então, o segredo é você apostar que você tem 100% de certeza. Tem gente que é ansioso, quer apostar em tudo. Eu mesmo, quando comecei, apostava até em tênis, velho. Mas do que eu manjo de tênis? Mas eu apostava em tênis, indo na onda dos outros, porque eu entrava em vários grupos de apostas. Apostei até naquelas corridas de cachorro, olha, que laranjada. Então, aposte com consciência, não faça nada absurdo. O link tá no primeiro comentário, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa configuração pra você rodar o COD acima dos 144 FPS. Isso vocês podem comprovar via testes aí no YouTube. Só pegar a configuração que eu vou passar aqui e olhar no YouTube vários testes que tem aí do COD Azone rodando com essa mesma configuração, beleza? O processador escolhido aqui é simplesmente o Ryzen 5 3600X. É um processador que chega até 4.4 GHz na frequência Max Turbo, tem 6 núcleos, tem 12 threads. E é um processador que, na minha opinião, ele não vale a pena. Esse não vale a pena pegar, por exemplo, a versão com X no final, porém, tá na promoção no Kaboom e tá saindo mais barato do que o Ryzen 5 3600 sem o X. Mas caso essa promoção acabe e a diferença fique grande, pegue a versão, o Ryzen 5 3600 mesmo, não tem problema, tá? Você também vai conseguir o mesmo objetivo que é rodar o COD Azone acima dos 144 FPS. Inclusive o COD Azone aí, né? Não sei se vocês viram as notícias. No evento que teve agora recentemente da Activision, eles estão muito satisfeitos com os números do COD Azone. Basicamente, graças ao COD Azone, eles duplicaram os ganhos dele, né? O dinheiro no bolso, comparado com o mesmo período do ano passado. E eles falaram que o COD Azone não vai ser junto com o COD Moderna Fire. Ou seja, vai lançar um novo COD e o Azone vai ser esquecido. Não, o Azone vai ser basicamente pra sempre e todos os novos CODs vão estar dentro do Azone. Então, possivelmente, os anúncios dos games vai ser dentro do Azone, cara. Porque eles disseram que não existe nenhuma forma de comunicação tão forte, tão próxima dos seus jogadores e fãs da série COD, como o COD Azone. Óbvio, né? 75 milhões de jogadores que eles anunciaram, cara. Então é muita gente. Então, se você tá pensando em ser streamer, ser jogador profissional, aposta no Call of Duty, o Azone, galera. Vai dar certo. O jogo vai render muito. Então, se você gosta do game, pode apostar, se dedique que vai dar resultado, beleza? Como o Call of Duty é um jogo extremamente de mundo aberto, eu resolvi pegar esse processador aqui também pela questão que esse processador tem 12 threads. Então, se você pega o concorrente dele, por exemplo, do lado da Intel, que seria o 9400F ou 9600, que estaria um R$200 mais caro. Ambos os processadores só tem 6 núcleos e 6 threads. Enquanto esse RA5-3600 tem 6 threads a mais. Então, em certas situações, principalmente no final da partida, enquanto o i5-9400F chega a ficar próximo dos 90% ou até mais por cento de uso, o RA5-3600 fica de boa em 60%, 65%, que dá folga até pra você fazer até uma transmissão ao vivo ou deixar vários softwares, vários programas abertos em segundo plano sem precisar se preocupar em fechá-los, né? Simplesmente porque você vai precisar de folga. Não, você pode ficar tranquilo aí, beleza? Pessoal, uma coisa que eu vejo ninguém falando é que é muito importante e é super indicado vocês colocarem 16 GB de memória RAM Está bom demais, 2 pentes de 8 GB, formando o Dual Channel e no total 16 GB de memória RAM é o suficiente para o quadra zone, é o suficiente para você jogar e fazer live e, de qualquer maneira, a nossa placa-man que eu escolhi, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ela tem 4 slots, então vai ficar 2 livres para você fazer o upgrade futuro na memória RAM, caso você ache necessidade. Pessoal, eu sei que os correios vêm estar em greve, dia 17 agora, né? Só que vocês também não precisam esculhambar os caras, né? Eu vou mostrar um áudio agora de um inscrito. Cara, eu dei muita risada a esse áudio, né, mano? Eu não vou dar risada agora porque eu já dei tanta risada que já perdeu a graça, velho. Mas eu vou mostrar para vocês o áudio que ele mandou aqui para mim. Pode ficar tranquilo, eu vou botar o pi aí que ele vai fazer um pronunciamento forte, mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar o pi, vou soltar o áudio aqui para vocês ouvirem o que ele falou, olha. Queria que um jegue comesse o c*** desses caras todinho do correio, esse bando de fila da c***. Estou aqui esperando minhas paradas e nada, dude. Bando de vagabundo do caralho. Ô, Júlio. Salve aí para o Júlio. Você vai ter que esperar mais, cara, mais. Porque vai entrar em greve a partir do dia 17 dos correios por tempo indeterminado. Pode demorar até um mês, três meses, não sei. Por tempo indeterminado, provavelmente só voltam quando eles conseguirem o que eles querem, beleza? Pessoal, a placa-mãe escolhida aqui é simplesmente AB450M Steel Legend da Maca S-Rock. Na questão estética e funcional, essa placa-mãe, na minha opinião, é a mais custo-benefício que tem no mercado. Tem quatro slots para maior RAM, tem entrada para SSD em 1.2, tem dissipadores de calor nas VRMs. E já é uma placa-mãe, segundo a Kabum, já atualizada para a terceira geração da linha Ryzen. Então, se futuramente, caso você queira fazer até uma atualização no processador, você pode fazer tranquilamente. Eu mesmo sairia desse Ryzen 5 aí para ir para um Ryzen 7 e o 3700X, né? Eu, sinceramente, não acho que tem mais necessidade do que isso para a maioria de vocês. Só mesmo em casos específicos que vale a pena ir para um 3800X ou simplesmente partir para um Ryzen 9 logo, né? Então, para mim, acima desse Ryzen 5 3600, aí no máximo você pega um Ryzen 7 3700X e toda a nossa configuração será compatível com esse processador. Então, já fica a dica aí de upgrade futuro que você pode fazer no processador. Ou você espera e olha como vai chegar essa quarta geração, que sinceramente a gente não sabe como é que vai chegar, se elas vão rodar bem nas placas B450, não sabemos, né? Porque, não sei se vocês lembram, a B450, nenhuma placa B450 seria compatível, né? Com os processadores da quarta geração, mas como eles prometeram que não ia mudar a socket, um bocado de coisa, foi uma pressão danada para cima lá da dona da AMD, né? Uma mulher lá, o pessoal apertou a mente dela, que ela resolveu voltar atrás e disse que a B450 seria compatível, mas a A320 não. Então, foi uma pena, porque até então a gente pensava que a A320 também seria compatível. Enfim, então o placamento aí na tela para vocês, certinho? Então, o Codio Azone, galera, é um dos jogos mais pesados do mundo, se não o mais pesado, em questão de espaço alocado em seu disco rígido, em seu SSD. Então, um SSD 240 GB é inviável para o Codio Azone, inviável. Porque se você, por exemplo, compra o Codio Modern Fire, que é ou seja, a versão multiplayer ali, né? Junto com a Azone, o game está batendo quase 200 GB. Então, um SSD 240 GB, que na verdade não vem 240, deve ir uns 220, por aí, né? Se você instalar o sistema profissional, não sobra espaço para nada, para nada, para nada, para nada. Então, como 240 GB é inviável, já pegue logo então de 480 GB, da marca Crucial, que é bem mais elogiada do que da Kingston, tá? E é o suficiente para você rodar, instalar e rodar de boa o Codio Azone, ainda dá espaço para você salvar gravações, se você quiser, né? Já fica uma dica de upgrade futuro, você comprar um HDzinho de 1 TB futuramente, beleza? Lembrando, pessoal, que aqui a nossa configuração, eu peguei o básico que precisa ser comprado para o Codio rodar bem acima do 144 FPS. Por exemplo, nessa configuração, vocês vão ver que eu não vou pegar um Water Cooler, um CPU Cooler para o processador. Mas se vocês tiverem condições de comprar, ótimo, compre. Eu super indico isso aí. A mesma coisa aqui no espaço. O certo seria o quê? Já indicar, vocês pegam HD de 1 TB. Eu não vou fazer a somatória aqui, porque de 480 GB vai dar de boa, mas já fica a dica. Compre um HD de 1 TB para você ter mais espaço aí na sua máquina, beleza? Aí vem agora a facada mortal. RTX 2070 Super, escolhida a marca EVGA. Pessoal, assisti inúmeros test. São duas horas da manhã agora. Eu sentei nesse computador com o intuito de gravar um vídeo para rodar o Codio a 144 FPS. E estou até aqui, até agora, porque eu pesquisei muito. Galera, eu olhei todas as placas da AMD. Olhei a 2060, a 2060 Super, 2070 Super, a 2070 Normal. Olhei a questão se, sei lá, um Crossfire, que não é nem mais viável, mas sei lá, poderia ser muito mais barato. E talvez valesse a pena em alguma circunstância, sei lá, esse nome doido aí, mas não deu. Então, a única placa que conseguiu rodar o Codio a 144 FPS em todos os testes que eu vi, que eu assisti. Infelizmente, eu não tenho essa placa para testar, né? Óbvio. Ó o preço aí. É o preço do meu PC. Inclusive, na aba comunidade, se vocês não viram, eu postei quanto é que custou o meu computador, que vocês tanto perguntam, mas já adiantando vocês, spoiler, foi 3 mil reais que eu gastei na minha máquina toda. E aqui já compraria todo o meu computador e 700 reais ainda de sobra. Então, eu ainda fico dependendo de testes de terceiros, mas eu assisti uns 5 testes, 6 mais ou menos, tanto aqui no Brasil, né? Como lá fora, na gringa, né? Pessoal, seriamente falando, eu vou ser sincero com vocês aqui. Antigamente, aqui dentro do Brasil, existia muito teste comprado. E era muito claro isso, porque quando você comparava, por exemplo, alguns testes de alguns canais brasileiros com outros canais, tinha diferença absurda, tá? Tinha canal que falava que estava fazendo teste com 8GB de memória RAM, mas não estava. Então, tinha várias situações dessas. Hoje em dia, está bem raro. É muito raro, particularmente já faz mais de ano que eu não vejo falar disso aí. Tanto que nesses testes mesmo da 2070 Super no código Azone, tanto os testes brasileiros que eu assisti como os da gringa, deu o mesmo resultado, praticamente, né? Tem a oscilação e também por conta do código Azone, né? Toda atualização pode aumentar ou diminuir um pouco a FPS, a depender do local do mapa onde a pessoa está e o que está acontecendo naquela determinada local interfere na FPS. O código Azone, infelizmente, não tem um sistema de benchmark ainda, né? Para fazer um teste mais certo, mais objetivo. Então, a gente vai criando uma média. Então, o meu objetivo era, tem que estar rodando a 144 FPS o tempo todo, na configuração ProPlayer, que os jogadores profissionais usam, né? E a 2070 Super conseguiu isso em todos os testes que eu assisti, beleza? O YouTube está aí, vocês podem estar assistindo. Até porque acima da 2070 Super já haveria as 2080 e o preço não é legal, né? Aí você ia ter que preparar o bolso para pagar mais de 5 mil reais só na placa de vídeo. Então, seria uma coisa... Ai, ai, eu... Gabinete aqui só como modelos, você escolhe o que você achar bonito, o que você achar bacana. Eu escolhi esse daqui da Kamax, o modelo Atlantis com ARGB, não é RGB simplesmente, ARGB, que é melhor, né? Lateral de vidro, tem esconde tattoo, bastante local para você esconder os seus cabos. Vou passando aqui as fotos para vocês terem uma ideia de como é, ó. É um gabinete teoricamente simples, mas é bonito, né? Porque vem com esses RGBs, né? Se você for ver na mesma faixa de preço, é um dos mais bonitos que nós temos. Tem gente que não gosta de RGB, então é só você comprar, desligar aqui o LED aqui no controle, não tem problema, tá? Não tem BO para você. Então, não vou falar muito aqui sobre o gabinete, porque realmente eu recomendo sempre você escolher um que você goste, já que um gabinete não é algo obrigatório para a máquina funcionar e é considerado um periférico, né? A gente está falando aqui apenas sobre rádio. E a fonte para segurar o caralho todo, eu escolhi de 650 watts da COSAI com selo 80 Plus, bronze, uma fonte extrema qualidade. Nossa, mano, a COSAI para mim é uma das melhores marcas de fonte que nós temos mundialmente, tá? A COSAI é muito respeitada, muito respeitada mesmo. É até irrefutável alguém dizer que a COSAI não é boa, tá? Indiscutivelmente falando, é uma das principais marcas de fonte. Todo mundo que ama essa questão de computadores games sempre sonhou ou sempre sonha em ter ainda na sua máquina uma fonte da COSAI. Eu, particularmente, sonho em ter. Existem outras marcas com tanta qualidade como a da COSAI, mas aqui no site da Kabum, a mais barata que eu achei de 650 watts foi da COSAI, até porque parece que está em falta a fonte de outras marcas. Mas se você der uma pesquisada, encontra fontes de 650 watts, também de bastante qualidade como a da GameX, você acha facilmente aí entre 400 reais e dá para economizar uns 140 reais já de cara aí, beleza? Pessoal, essa fonte é de extrema qualidade, como eu estava dizendo a vocês, então não há necessidade e não nunca faça isso. Ligar essa fonte em estabilizador fuleiro. Indico vocês ligarem essa fonte direto na tomada ou, de preferência, comprem um filtro de linha. E eu peço, por favor, o pessoal que é membro do canal, que esse vídeo provavelmente agora está em estreia, flodem aí o novo Emocion que eu botei, o da marca Clamper. Então, eu vou estar flodando aí no chat com vocês. Vocês comprem filtro de linha da marca Clamper, que eu indico, não sou patrocinado, mas o que é verdade tem que ser dito, né? Não adianta, cara, é irrefutável. É a melhor marca de filtro de linhas que nós temos dentro do cenário brasileiro. Além de filtro de linha, eles também trazem junto com o filtro de linha um dispositivo, o famoso DPS, que é um dispositivo contra surtos de energia, tá? Então, às vezes, quando, por exemplo, falta energia e volta, pode ser que a potência que venha seja sempre mais alta. Por isso que sempre quando falta energia, o indicado é você esperar um tempo para poder ligar os seus eletrodomésticos, né? Mas, às vezes, você não está em casa, ou se não, às vezes, a energia cai e volta muito rápido, você, sei lá, estava tomando banho. Então, o filtro de linha vai fazer esse trabalho para você, cara. Então, é muito importante vocês terem filtro de linha aí na casa de vocês, beleza? Está aí a configuração. Eu, sinceramente, nem queria somar, né? Porque a facada é grande. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou comentar sobre os upgrades futuros que eu faria nessa máquina. Sem dúvida nenhuma, eu compraria um CPU Cooler ou um Water Cooler logo de cara. Primeiro dinheiro que eu pegasse, eu ia comprar isso, tá? Porque, mesmo que o COD-Azone vá usar apenas uns 60% desse processador, eu me sinto mais confortável em ter um sistema de refrigeração processador para não ficar naquela preocupação de ficar olhando toda hora a temperatura que meu processador está. Então, eu compraria logo um CPU Cooler. Pode ser um Gamax GTX que já soluciona nosso problema. Ou, se você é barão, você pode juntar mais um pouco e comprar logo um Water Cooler aí de qualidade, tá? Mas, se você quiser economizar um CPU Cooler aí do modelo Gamax, a ideia de Pico, já está bom demais, tá? Não precisa mais do que isso, não, sinceramente falando. Depois, eu comprei um HD de 1TB, né? Porque essa ideia de 488GB, na minha opinião, é pouco para mim, para a minha pessoa. Para você, pode ser muito. Realmente, vai depender do seu uso. Tem gente que realmente só joga na máquina, não faz mais nada. Só joga um jogo e já era. Eu armazeno muito arquivo, né? Até porque, né? Enfim, aí vai de cada um. E depois, galera, eu não vejo nada a melhorar nessa máquina. Sinceramente, eu não melhoraria nada. Eu iria fazer o sistema de caixa, como eu disse a vocês. Ou seja, todo mês, você vai tirar uma porcentagem do que você ganha. Você ganha R$1.000 por mês, beleza? Será que não dá para você guardar pelo menos 5% do seu salário? Que seria R$50? Então, sei lá, se você junta R$50 vezes 12, cara, já dá R$600 conto. Em R$200, você tem R$1.200. Aí você vai completar. Aí você já vai ter R$1.200, tá ligado? Não que você vai usar só R$1.200 para fazer o upgrade, mas tem gente, por exemplo, que não faz o sistema de caixa. Aí quando quer fazer o upgrade, faz loucura, tem que dividir tudo e não. Aí você já vai ter uma vantagem, por exemplo, de ter uns R$1.200, tá ligado? Entendeu mais ou menos a visão que eu quero passar para vocês, né? Você, às vezes, que ganha aí mais, né? Ganha uns R$3.000, né? Você separa aí, sei lá, uns 10%, que dá R$300 conto. R$300 vezes 12, já dá R$3.600 no ano, cara. Então, em dois anos, ó, você já vai ter R$7.200. Então, às vezes, você pode fazer um grande upgrade no processador junto com a placa de vídeo, tá ligado? Então, realmente, o sistema de caixa eu faço, tá? Eu faço o sistema de caixa. Eu estava olhando ontem, eu fui somar lá até os R$780. Então, todo mês eu tiro um dinheirinho, né? E vou lá e guardo. Todo mês eu saco um dinheirinho, vejo o quanto eu posso, vou lá, saco e guardo o dinheiro. Deixa até com a emergência. Vai acontecer alguma coisa, precisa de alguma coisa de doença, alguma coisa, né? Mas, nesse momento, agora, a gente fica assustado, né? É hora do corona, vi gente aí gastando R$10.000 aí pra ter algum parente internado. Então, é complicado, então é sempre bom a gente estar sempre juntando dinheiro. Então, pessoal, o vídeo se alongou demais, peço perdão. Então, pessoal, vou somar aqui rapidinho pro vídeo já tá longo demais, cara. Às vezes, o vídeo fica chato aí. Mas é um vídeo mais informativo, o pessoal quer aprender realmente rádio e tá interessado. Vale a pena assistir, né? Porque é um investimento muito alto que você tá fazendo na sua máquina. Então, é muito bom você estar estudando. Óbvio, você, às vezes, que não manja nada de computador, não dá pra aprender tudo assim, rápido, né? Porque também é muita coisa pra pessoa digerir, né? Mas é bom pra pessoa dar uma estudada, saber onde está pisando, né? Pessoal, a máquina deu exatamente R$7.800, quase R$8.000, tá? Realmente, eu só indico você comprar essa configuração, caso realmente isso não vai fazer falta em sua vida, você ganhar bem, ou você tem... Seus pais têm condições de te dar uma máquina dessa, seu tio, sua avó, não sei. Mas você que é pobre, você que realmente igual eu, né? Não precisa fazer essa loucura, galera, tá? Começa de baixo, monta uma maquininha simples do Aliexpress mesmo. A minha máquina mesmo foi R$3.000. Você consegue uma máquina R$3.000 pra rodar o COD ou a ZONE de boa, sem problema. Vai rodando, ou quando você for ver que vai melhorando, ou você vai fazendo um aperfeiçoamento aqui, outro ali. Aí, depois de 3, 4, 5 anos, quem sabe, você já tá com a máquina top, né? Vai melhorando aos poucos, velho. Ou se você realmente quer investir na parada, você realmente quer ser um streamer, realmente tá entrando com os dois pés na porta, aí vale a pena, porque é investimento, cara. Se você fizer com consciência e com firmeza, sempre dá certo, beleza? Então, o vídeo vai ser um pouquinho. Muito obrigado, se você vai gostar, não se inscreve no like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e assine. Então, valeu, falou, sujinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho